Policiais militares salvaram um bebê de apenas 40 dias que se engasgou com leite materno em Votuporanga. As imagens das câmeras de segurança registraram um momento em que os pais chegaram desesperados pedindo ajuda. Eu imagino aí o desespero, só quem é pai, mãe, sabe o desespero que dá quando o filho está tossindo, está espirrando, você já fica preocupado. É o nosso maior patrimônio, né? O Vitor Garcês vai voltar ao vivo agora com a gente sobre esse caso, né, Vitor? Que desespero! Imagina só, né, Sandro, o desespero desses pais quando viram o bebê que estava engasgado. A gente já mostrou outras histórias parecidas aqui no SBT Interior e o que mais importa, né, é que a história teve um final feliz. Segundo informações da Polícia Militar, os pais chegaram até o batalhão da Polícia Militar de Votuporanga, a terceira companhia, na madrugada de sexta-feira. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento que os pais estacionam o carro em frente ao batalhão. A mãe desce com a criança no colo. Os pais estão desesperados e vão em direção aos policiais que estavam de plantão nesse dia. Assim que os pais encontraram, né, os policiais, eles disseram que o bebê de apenas 40 dias estava engasgado com leite materno. Ele já estava molinho, né, não estava respirando mais. E foi necessário, então, que os policiais intervissem, né, na situação e realizassem as manobras ali de primeiros socorros. Assim que os policiais começaram a realizar as manobras, a criança voltou a respirar. Os policiais, junto com os pais, foram até a UPA, né, lá de Votuporanga. E, em seguida, os pais, junto com o pequeno Rael, foram transferidos para a Santa Casa da Cidade. A notícia é boa, é que o bebê passa bem, né, apesar do susto aí, do desespero dos pais. O bebê já se recuperou e passa bem. Inclusive, os policiais que participaram aí do salvamento dessa criança falaram com a gente, né, gravaram um vídeo sobre a situação. Vamos ouvi-los. Iniciei as massagens observando os sinais vitais do bebê, os quais eram muito fracos. E já fui me deslocando para a sala do Sargento Bandeira. E entreguei o bebê para ele, a fim dele auxiliar nas massagens, para que eu me deslocasse para a viatura, para já iniciar o devido deslocamento até a unidade de pronto atendimento. Aí, nesse momento, o senhor continuou a uma massagem. E o bebê, em alguns momentos, ele abriu os olhos, estabelecia a força ali e, de repente, apagava novamente. Fechava os olhos e ficava com aquele corpo todo molinho, bem pequeno, 40 dias, né. Isso ocorreu por umas quatro vezes, em todo esse percurso que nós fizemos até o pronto atendimento. Chegando lá, a equipe médica conseguiu restabelecer ele. E lá, que foi possível, a gente ouviu o grito do bebê e daquele alívio. Olha só, né, Sandra, os policiais que participaram da ocorrência falaram para a gente, né, que a criança estava com os sinais vitais, já praticamente não era possível ver os sinais vitais do pequeno Rael de 40 dias. Então, dois policiais começaram ali as manobras, né, fizeram a todo momento, até que esses sinais fossem recuperados. A criança, né, voltou a respirar, abriu os olhinhos novamente. Assim que a criança voltou a respirar, os policiais levaram, né, os pais até a UPA, onde a criança recebeu os atendimentos médicos e foi transferida para a Santa Casa. É uma manobra muito rápida, né, é um procedimento que tem que ser feito ali nos primeiros minutos de engasgo, né, da criança, para que não haja nenhuma sequela e também a criança sobrevive. Então, nesse caso, né, felizmente a história terminou bem, a criança já está bem, está se recuperando junto com os pais e a gente parabeniza, né, a atitude desses policiais que conseguiram salvar a criança, né, e aí devolveu essa felicidade, essa tranquilidade para os pais, né, Sandro? É, não foi tão simples como a gente imaginava, né, mas Deus também ali, né, dando sabedoria, porque cada segundo conta, né, porque poderia trazer sequelas, dependendo do tempo, mas eles foram exatos ali, com muita técnica e trouxeram a criança a vida de novo, graças a Deus, né, e os médicos também. Todo mundo de parabéns. Muito obrigado, Vitor, pelas informações, felicidade aí para a família.